A paróquia Nossa Senhora de Lourdes completa no dia 8 desse mês 60 anos de sua criação. A igreja se prepara com cautela para comemorar essa data. Vamos conferir uma matéria especial que conta um pouco da sua história. Criada no dia 8 de setembro de 1960 por Dom Avelar Brandão Vilela, na época atual arcebispo metropolitano de Teresina, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes surgiu da necessidade de uma assistência religiosa mais intensa na região sul de Teresina. Após conversas entre consultores arquidiocesanos e o vigário da paróquia Nossa Senhora das Dores, decidiram criar a paróquia de Lourdes, com sede na antiga capela no bairro Vermelha, que com o tempo passou a categoria de matriz. O primeiro padre a tomar posse na paróquia foi o padre Carvalho, que trabalhou de outubro de 1960 a 31 de agosto de 1991. Durante esses 60 anos, vários nomes assumiram a paróquia, como o padre Homero Bentes, padre Patrício José Timonet, e em 2003 assumiu o padre Antônio Cruz, que permanece até hoje à frente da igreja. Ele conta um pouco sobre essa jornada. A paróquia de Lourdes é uma paróquia vibrante, ela tem uma história, e essa história começa com o padre Carvalho. Claro que tiveram outros padres, ainda saí do padre Carvalho e a minha chegada, mas o padre Carvalho é o meu grande inspirador. Daí, e esses 60 anos de história, são diversas histórias, não só as pessoas que estão aqui há 60 anos, mas quem chegou ontem, porque para nós, são 12 portas, e essas 12 portas, as pessoas podem entrar por qualquer uma delas, e não importa se estão aqui há 60 anos, ou chegaram ontem, quem está aqui, está em casa, aqui ninguém cobra, interessante uma coisa importante dessa paróquia, não se cobra, a gente oferta, aqui não tem cobrança, só tem oferta, então todas as pessoas que estão aqui, são pessoas que são apaixonadas, é isso, 60 anos de paixão, de histórias enraizadas na fé. Durante todos esses anos, a paróquia construiu histórias, plantou diversas sementes na comunidade, e os frutos colhidos nessa caminhada são vários. Para mim é o seguinte, a própria igreja já é um fruto, porque essa igreja foi feita em mutirão, o padre Carvalho tinha essa, ele dizia assim, ame o povo, trate bem o povo, e você consegue tudo dele, então, essa raiz, o primeiro fruto é esse sentimento de pertença, a paróquia de Lourdes, no bairro Vermelho, ela já é de centro, então os seus filhos, já estão espalhados, pela cidade toda, ou em outros lugares, mas se sentem de Lourdes, então esse, eu acho que o primeiro fruto é, esse sentimento de pertença, outro fruto, o seguinte, aqui foi o primeiro lugar, onde o encontro de casais com Cristo, foi montado, e já está com 45 anos, depois se for o primeiro lugar, onde o encontro de jovens com Cristo, é o segundo do Brasil, há 40 anos, e recentemente nós temos o Ecri, e outro fruto, assim, já é da minha, do meu tempo, é o Gerard, o Gerard já tem 8 anos, vai completar 9 anos agora, geração adoradora, adoradora ao rei, é, e hoje eu estou querendo transformar em geração amiga do rei, e, e frutos, por exemplo, o Já, jovens adoradores do rei, Fá, família adoradora do rei, então essa geração, aleluia, então são todos esses grupos de Teresina, que nasceram aqui, são frutos, não é, cada um segue o seu caminho, e, mas o fruto, o fruto forte, assim, que eu vejo, é, os filhos, os nossos jovens, é, que já foram coroinhas, jovens, estão casando, estão trazendo seus filhos, para correrem aqui, dentro da igreja. E após meses, com as portas fechadas, devido a pandemia do coronavírus, a matriz reabre hoje, com a presença dos fiéis.